E aí meus amigos, o vídeo de hoje pessoal vou mostrar aqui um ser vivo e com boa parte do nosso tempo aqui eu vou mostrar essa borrega pessoal, borrega muito boa, borrega misticia de dope, dope com santo inês boa testada, pessoal você que se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações se gostar do conteúdo deixe seu like, seus comentários e também pessoal, dê uma passada no canal Vaqueiro Raidouro, filmando as feiras de foi filmar a feira do animal, o primeiro vídeo hoje e sempre está filmando pega de bois na nossa região olha, essa borrega não está nem dando atenção, é rejeitada, mas a menor palminha que eu falei lá aqui não está nem aí e o ser vivo que com boa parte do nosso tempo está aqui pessoal todos os dias, tem que estar de manhã aqui e tem de vir à tarde, dá o leite dele, ó, mimoso demais, viu ele foi rejeitado, é aquele borrega rejeitado, eu tentei fazer com que a mãe pegasse ela, o segundo que ela rejeita para de dois e rejeita um eu tentei que ela pegasse, infelizmente, não conseguimos ó, eu dou o leite por aqui ligar aqui e aí bota bota a mamadeira aqui, ó, olha o jeito dele, ó eu vou pegar a mamadeira ali pra vocês verem, mesmo que esteja seca mas eu vou pegar pra vocês verem daqui a pouco olha, é sabido, viu olha bigo, bigo, bigo vou pegar a mamadeira ali pra vocês verem tá aqui pessoal, botei um pouquinho de leite, meu pai já deu leite a ele botei um pouquinho só pra a gente fazer o vídeo, só pra demonstrar como é aqui o sistema olha, olha a mamadeira é o rabinho aí pessoal, é assim, ó é o cabeça preta aí ele toma ontem à tarde eu dei uma mamadeira dessa cheinha, ele tá com uma semana de vida ele tomou uma dessa cheinha, mas também ele ficou sem conseguir andar vou pôr uma barriga acho que eu vou soltar ele pra ele dar umas voltinhas a mais aqui nesse apertado não é muito bom não, é que se eu soltar o dano vai ficar atrás de mim aqui mas eu vou soltar é esse o sistema que a gente faz aqui, ó eu vou soltar ele pra vocês verem vamos ver se ele tá sem acertar, sai, saiu, quer ver? eita lá, vem 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 pra cima dos pés da gente eita borrego cego não, mamar na minha canela não, não tinha leite aí não oxê ó a borrega pessoal é rejeitada também essa, mas já, não tava tomando mais leite não bichona, hã bichista dope e um satinês, o bicho é mimosa filho de um velho satinês e de um carnê dope e isso aqui é abandonado pela mãe capitão de areia, isso aqui isso, não vou trancar tudo, não tenho condição não vou ter que trancar entrei voltei meu bicho toda criação é rejeitada, ela fica de cheio, fica ganância, tem uma ganância é bucheio desesperado pra pra comer agoniado agora é interessante, ele tem um sistema de bater com a mão, ele passa a mão quer ver? preste atenção ele bateu a mão, quer ver? olha, levantou já não quis não, agora não é lindo demais, né pessoal? comenta aí, comenta aí no vídeo aqui